Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu tenho dito em diversas oportunidades aqui no canal que muitas vezes deixamos de discutir os assuntos locais em nome dos assuntos de nível nacional e que isso também não é bom para o debate, não é bom para o Estado, não é bom para a região. E é bom mesmo que cada Estado, que cada cidade cuide dos seus que fazer, dos seus afazeres. E o fato é que aqui no Estado do Piauí nós tivemos um carnaval, apesar de tudo, bastante movimentado, apesar da crise, apesar das reclamações, movimentado de sobremaneira no lugar de sempre, no litoral do Estado do Piauí, para onde ocorrem todas as pessoas, para onde todos os anos as pessoas se deslocam, se reclamam da falta de energia, se reclamam da falta de água, de infraestrutura, dos preços altos, mas todo ano as pessoas vão para Luiz Corrêa, para Parnaíba, que se transforma no ponte do carnaval. E o mais interessante é que, apesar disso, as cidades do Médio Parnaíba e diversas cidades no interior realizaram também festas de carnaval. Não obstante o fato da crise que o Estado vivencia, o Estado do Piauí, nós tivemos investimentos consideráveis, que agora o governo do Estado criou uma nova maneira de justificar perante a população, o fato de destinar recursos para festas. Alega a crise de um lado, mas de outro lado continua mandando dinheiro para festas no interior e também na capital, em diversos lugares. Foram R$ 510 mil enviados através de emendas parlamentares. Emendas parlamentares, essa é a desculpa que o governo agora criou. As cidades contempladas, diversas, eu vou citar apenas algumas aqui. Campo Maior, Barro Duro, Palmeirais, Capitão de Campos, foram muitas, não é? Muitas cidades, inúmeras cidades, que receberam recursos através dessas tais emendas parlamentares. Agora, de onde vêm essas emendas parlamentares? De onde vêm o dinheiro dessas emendas parlamentares? Vêm do governo, é claro. Não vêm de outro lugar, porque não tem de onde. O Piauí não tem grandes indústrias, o Piauí não tem hoje mais grandes empresas, grandes arrecadadores de impostos. Por quê? Porque a primeira vantagem que se tem para que se instale uma grande empresa no estado do Piauí é exatamente a isenção tributária. Então, já se deixa de pagar impostos durante 10 anos para garantir a geração de empregos. E aí a empresa já recebe logo essa grande benesse, que já se pode dizer assim. Por quê? Porque muito raramente uma empresa tem uma sobrevida de 10 anos no estado do Piauí. E quando isso acontece, uma das coisas que se observa com muita frequência é a mudança da sua denominação, mudança não apenas do nome de fantasia, mas também do registro de firma, exatamente para se obter novamente o mesmo benefício da isenção tributária para que se deixe de pagar os impostos e com isso o estado deixa de arrecadar. Então, se tira mesmo cada vez mais dos ombros de quem trabalha, de quem produz, do cidadão comum, que é quem paga efetivamente os impostos. Os grandes terminam pagando pouco e os menores terminam pagando mais para sustentar o governo que joga o dinheiro nessas farras de carnaval. Não é que sejamos contra o carnaval. Apenas consideramos que cada um deveria bancar do seu próprio bolso. Se uma prefeitura queria fazer o carnaval, deveria, ao longo do ano, economizar recursos para quando chegar o período da festa, realizar a festa com o dinheiro dos seus próprios recursos economizados. Ou que as empresas que estão realizando, ou que se estão beneficiando, estão se beneficiando dessa festa, sejam elas a realizarem o seu carnaval. Uma outra questão é que surgiu também uma discussão no período carnavalesco com a realização de uma grande festa no litoral, patrocinada supostamente com recursos públicos. Está no jornal Diário do Povo essa notícia que eu acho extremamente lamentável. E isso sobre todos os aspectos que se possa imaginar. Por quê? Porque se trata de uma notícia que agride, inclusive, a susceptibilidade de qualquer cidadão de bem no estado do Piauí. Mostrando que uma grande empresa, como, por exemplo, aqui está. O grosso do dinheiro público usado em festas carnavalescas foi parar nas contas da Ativa Ascom Limitada. Empresa dirigida por Sebastião Urias Moura, sócio-dirigente da Calor Produções, responsável pela promoção do Carnaval El Furia em Luiz Correia. Foram R$ 650 mil oriundos de emenda parlamentar repassados pela Secretaria de Turismo do Estado do Piauí. Sempre a Secretaria de Turismo do Estado do Piauí. A mesma secretaria que não tem dinheiro para construir, ou melhor dizer, para concluir o centro de convenções e que pertence ao governo do Estado, que não tem recursos para repassar aumentos para os servidores e cujo governador vem sendo chamado de Mr. Freezer. Mr. Freezer. Por quê? Porque congela salários, mandou até um projeto para a Assembleia Legislativa para desviar a atenção das pessoas porque nem precisava desse projeto. Ele pode fazer isso por decreto. Não precisa de projeto, não precisa de autorização de deputado. Seria apenas a questão emergencial alegada pelo próprio governador diante, segundo ele, de uma suposta crise. Suposta. Aqui sim cabe a palavra suposta crise. Porque o Estado que destina R$ 1.200.000 para o Carnaval, sinceramente, não pode estar enfrentando crise nenhuma. Imagine o senhor R$ 1.200.000 para duas noites apenas. Porque as pessoas, efetivamente, elas se divertem no domingo e na terça-feira. O restante dos dias é aquele descanso, vai fazer uma festa muito mais em nível pessoal, uma farra mais pessoal. A festa pública, efetivamente, ela acontece mais no domingo à noite e na terça-feira à noite de Carnaval, que é o final do Carnaval, que acontece aquele embalo mais arrochado, como dizem as pessoas. Então, enfim, é isso aí. O Piauí é um Estado que vem se notabilizando pelos novos ricos que nós temos aqui. E esses aí são alguns deles. Mas esse é um tema para um outro vídeo, para um vídeo futuro. Então, não nos esqueçamos de discutir os temas locais. Esse nosso canal tem, por objetivo, primeiro de tudo, abrir o debate sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, discutir o Estado, o Estado do Piauí, e, principalmente, a administração pública em todos os níveis e a política do Estado do Piauí. Portanto, nós agradecemos a sua audiência e solicitamos que você deixe o seu gostei aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal para ter acesso à participação de todas essas questões que nós acabamos de falar. Discutir o seu Estado, participar também do debate nacional, mas, principalmente, do debate em nível local. E ativar as notificações do sininho para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo aqui no Tony Rodrigues Além da Notícia. Muito obrigado. Valeu.